Pessoal, vamos fazer essa deliciosa receitinha de bolovo de uma maneira diferente. Não vai ovos na massa, nem farinha de trigo, e o recheio do ovo será com covinhos de codorna. Vamos pra receitinha? Eu vou pegar o nosso arroz já cozido e vou bater ele, passar pelo processador. Pode ser liquidificador também, pessoal. Aqui eu tenho carne moída, ovos de codorna, cheiro verde, cebola, alho e pimenta dedo-de-moça. Essa é a textura que a gente quer pro nosso arroz, ó, pessoal. Tá vendo? Fica bem trituradinho, ó. Lembrando que esse arroz é o arroz nosso de cada dia, tá? Com os temperinhos de cada um. Agora, pessoal, eu vou acrescentar mais temperinhos. Cheiro verde, aqueles que eu mostrei pra vocês no início. Eu vou deixar todos os ingredientes utilizados na descrição, tá? E vou colocar também a nossa carne moída. Eu temperei ela com um pouquinho de sal, tá? Aqui está, pessoal, nossa carne já passada pelo processador juntamente com os temperos. E lembrando que eu acrescentei sal na carne. O que estava temperado era só o arroz que já estava pronto. Eu vou colocar numa tigela e vou mostrar pra vocês. Aqui está a carne, pessoal. Agora, eu vou moldar, vou misturar bem, né? Pra acabar de pegar os temperos que foram processados. E vou moldar os bolinhos com o ovinho de codorna dentro, tá? Aqui estão alguns dos nossos bolinhos. Eu fui moldando com o ovinho de codorna dentro e tirando o excesso, tá, pessoal? Não pode também tirar muito, não pode ficar amostra o ovo, porque senão pode estourar na hora de fritar, tá? Agora, nós vamos fritar esses bolinhos. Olha, pessoal, pensa num cheirinho maravilhoso que está aqui com esses temperinhos que eu utilizei. Vou fritando aqui no fogo médio, tá, pessoal? E vou escorrer na toalha de papel. Prontinho, pessoal, os nossos bolovos de codorna estão prontos. E não estouraram nenhum, pessoal. Olha que delícia. Eu vou colocar num prato pra servir pra vocês. Olha, pessoal, abri uma aqui pra mostrar pra vocês. Ficaram deliciosos. Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia pra fazer um bolovo de ovinho de codorna. Até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri